Essa aí é a nossa celeste, a jibóia arco-íris da Caatinga. Geralmente ela desfere bote, mas dessa vez não fez. Olha o que ela fez, abocanhou a presa. Eu deixei ela no fundo do substrato, no chão do terrário, e ao invés dela dar o bote, ela simplesmente se aproximou e abocanhou. Apesar de não ser muito o que a gente espera para essa serpente, pois a gente pega a presa abatida, após descongelada, e faz uma provocação, mexe essa presa próxima ao animal para ver se ele se interessa e desfere o bote. Mas dessa vez ela não o fez. Ela se aproximou, eu fiquei provocando com a presa, e ela não deu o bote, ela só foi se aproximando, dardejando. E aí consumiu um tempo bastante longo, que eu fiz o corte, e quando eu depositei essa presa no fundo do substrato, no caso desse papelão, ela se aproximou mais e abocanhou. Geralmente não é o que ela faz, mas dessa vez foi assim. E ó, como sempre, está devorando muito bem. Ela está ótima, está se alimentando sempre, as vezes que a gente oferece. Então, estamos satisfeitos e felizes com ela indo bem aqui na criação. Olha só a conclusão da decodição. Fenomenal. Foi ótimo. E fim. Justamente no finalzinho o tronco ficou na frente. Mas concluiu a alimentação com louvor. E se você gostou, curte e compartilha. Olha só. E aí